Minha homenagem ao meu querido e inesquecível amigo Adonirã Barbosa. Ei Adonirã, quantas apresentações, quantos shows que eu levei o Adonirã e os queridos Demônios da Garoa. Hoje faz 38 anos que o Adonirã nos deixou, mas a sua música estará sempre em nossos corações. Eu vou fazer um pouquinho aqui e vou chamar os queridos Demônios da Garoa, numa cena que eles fizeram comigo lá na Rede Vida, um dos meus programas da Rede Vida. E a gente tem muita história para contar, porque faz algum tempo já, né Sérgio? E o Caldeira também, o Sérgio é uma pessoa muito querida, muito especial. Eu nasci ouvindo o pai dele e os Demônios da Garoa nos anos 40, olha como o tempo voa. E também o Caldeira, que foi músico meu, né Caldeira? Conta a história. Foi sim. Naquelas viagens de navio, né, pela marinha mercante aqui, quando o Brasil possuiu, da Iugoslávia, me parece, né, os quatro navios, o Sr. Isabel, e você era o chefão dos músicos, né, era o contratante. Modéstia à parte, o amigo aqui começou os cruzeiros marítimos musicais no Brasil. Faz pouco tempo, não vou falar o tempo, né, Caldeira? Não, faz muito tempo. Vamos às músicas? Vamos lá? O Ernesto nos convidou, pra um samba ele mora no Brás. Nós moramos, não encontremos ninguém. Nós moramos numa rei Burra, pra outra vez, nós não ganhamos mais. Nós do seu motogato, o Ernesto nos convidou, pra um samba ele mora no Brás. Nós moramos, não encontramos ninguém. Nós mortemos uma baita numa neiva Da outra vez, nós não vai mais Outro dia encontremos carmesto que pediu desculpa Mas nós não aceitamos Isso não se faz atrás, nós não se importamos Mas você deveria que tenha um recado lá fora Um recado assim, negão Oi, turma, não deu pra esperar, mas adivindo que isso não faz mar, não tem importância Vocês me desculpem então, viu? Muito obrigado, não tem de quê Assinado em cruz, porque não se escreveu, é Ernesto É, da outra vez, nós te caixa a cara que você vai ver Como é que você vai entrar bem com nós, tá bom, negão? O que? Fui Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Pra um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontramos ninguém Nós mortemos uma baita numa régua Da outra vez, nós não vai mais Outro dia encontremos carmesto que pediu desculpa Mas nós não aceitamos Isso não se faz atrás, nós não se importa Mas você deveria retenhar o recado na porta Paz, 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 Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã de manhã Coisa linda Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã Eu já perdi tantos, mas Deu pra chegar Vamos lá, Demônios da Garoa Trem das onze Vaz caliculú Vaz caliculú Vaz caliculú Vaz caliculú Sinto muito amor, mas não pode ser Se não morre, em graça não Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã e manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morre, em graça não Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã e manhã Versão especial, exclusiva, Ed Costa Minha mãe não pode entrar Se eu não chegar Sabe, filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morre, em graça não Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã e manhã Vai negar E além disso Tem outra coisa Minha mãe não pode enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Vai escondendo Vai escondendo Vai escondendo Vai escondendo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto